Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos às compras. Vou comprar um ingrediente que uso para fazer incenso natural. Vou-vos levar comigo, vou-vos mostrar um bocadinho da loja e depois vou-vos mostrar como é que se usa o incenso. Vamos lá? E já estou aqui à porta, vamos entrar. Eu adoro esta loja. Eu sei que aí também há Maria Granel, mas eu estou aqui em Salamanca e há aqui mais duas lojas, mas esta é a minha favorita porque é que tem mais variedade de coisas. Como vocês podem ver. Aqui tem, portanto, especiarias, frutas, ervas também, aromáticas. Daqui a pouco tempo vai ser o Pão por Deus e eu venho aqui comprar os ingredientes para fazer as broazinhas. Isto é tudo leguminosas. Portanto, e a vantagem destas lojas é que nós podemos levar, olha aqui, vários tipos de quinoa, só a quantidade que precisamos. Portanto, não temos que comprar quantos quantidades. Olha, isto é sal rosa. Sal rosa. Depois aqui, olha, tem mais qualidades de sal. Aqui também, olha, várias qualidades de sal. E temos aqui, portanto, risoto já misturado com legumes. Aqui, olha, aqui é a parte dos frutos secos. Eu, muita vez, compro aqui frutos secos para fazer o meu próprio Wesley e adoro, adoro, porque podes escolher os frutos secos que preferes, os favoritos. Portanto, esta lojinha, adoro vir aqui, sinto-me como uma criança numa loja de doces. Depois também temos aqui vários tipos de massa. Aqui temos também mel avulso, portanto, que eles vendem assim. Vários tipos de chá, chá de várias qualidades. E agora vou ali mostrar-vos o ingrediente que vimos aqui comprar hoje. Que são, aqui também tem camarão seco, são as favas de tonga, que é esta fava aqui. Também conhecida por Kumaru. Depois eu vou-vos explicar como é que se faz para usar isto como incenso. E pronto, agora vou ali comprar o ingrediente. Vou ali à registrada pedir à senhora. Olá, então já estamos aqui de volta à casa para vos ensinar como é que se usa, então, isto do incenso natural. Portanto, isto, o que eu comprei foi as favas de tonga. 100 gramas, mais ou menos 10 euros, mas isto dura muito tempo. Portanto, o único que vocês precisam... Vou-vos mostrar aqui a fava de tonga. Isto, na verdade, é o caroço do Kumaru, que é uma fruta que nasce na Amazónia. Portanto, isto é originário do Brasil e da Venezuela. Vou-vos mostrar aqui. E isto é usado, como eu já tinha mencionado antes, no fabrico de perfumes e os chefes de culinária usam isto. Portanto, isto é uma coisa muito esquisita. Portanto, é usado como um substituto da baunilha nos pratos gourmet. Mas isto é preciso saber manipular, porque tem uma parte tóxica por dentro e há que saber como se tira. Mas também não é por isso que estamos aqui hoje, é só para vocês aprenderem como é que se usa como incenso. E é totalmente inofensivo, claro. Portanto, isto, vocês vão precisar um queimador de óleo. Portanto, um queimador de óleo. Mas aqui, em vez de pôr óleo, vão pôr água, está bem? Depois é só pôr duas ou três favinhas de tonga, esperar dez minutinhos e deixar que a magia aconteça. Gente, isto vai-vos transportar assim para sítios exóticos. Isto tem um cheiro super sensual, a sério. Eu adoro este cheiro. Como eu já tinha mencionado antes, cheguei a trabalhar num spa que usávamos isto para espalhar cheiro por todo o spa. E é um cheiro muito envolvente. Experimentem que vocês vão adorar. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Sigam o meu blog e o meu canal do YouTube. Se tiverem alguns comentários, deixem aqui abaixo. Beijinhos! Beijinhos!